Fala galera, estamos aqui de novo com o Jonato para terminar aquele assunto de aeróbico que a gente começou. E hoje a gente vai desvendar algumas coisas para vocês e vamos discutir da parte até um pouquinho mais profunda do que é a fase do aeróbico, onde você coloca em relação ao seu exercício, se você for colocar depois, separado, quanto tempo antes, quanto tempo depois. Então a gente vai começar exatamente onde a gente parou, na última combinação nossa. Não, show de bola! Paulo, aquela coisa que a gente estava falando. Existe a ideia de usar o metabolismo de forma eficiente, né? Ou seja, eu vou fazer uma atividade que usa mais glicogênio, mais intermitente, como a musculação, e depois quando eu for para o cardiorrespiratório eu usaria mais gordura. Até tem estudos que mostram isso. Então isso não é uma coisa que a gente deva ter dúvida que acontece. Só que o que aconteceu? Várias situações mostraram esses estudos agudos, maior queima de gordura, e depois vieram os estudos crônicos, que as pessoas treinavam assim. Por exemplo, um grupo treinando sempre a musculação antes e o aeróbico depois. E o outro grupo sempre treinando o aeróbico antes e a musculação depois. Qual é o resultado final dos estudos? Todo mundo emagreceu a mesma coisa. Então o que eu consistentemente falo para as pessoas que às vezes é difícil de entender? Não é o fato de você queimar mais gordura durante o exercício que vai te fazer emagrecer mais. Que é uma conta mais boba do mundo. Teve um estudo que avaliou a queima total de gordura usando a musculação antes do aeróbico. A queima foi de 0,3 gramas por minuto. Digamos que a gente vai fazer um treino que dure uma hora. Isso aí no total, depois quando você faz as contas ali, dá em torno de 18 gramas de gordura. Amigo, duas bolachinhas Cracker, duas bolachinhas Sorrisinho da Morte, como é que é? Aquela traquinas. Duas traquinas cheias de gordura saturada já acabou com esses 18 gramas. Essa é uma coisa que eu chego a me divertir muito quando eu estou dando curso. Que o pessoal fica muito nesse entusiasmo. Mas é melhor antes, é melhor depois. Na realidade, na minha opinião, é sempre assim. Tem aquela pessoa que fala, se eu fizer a musculação antes, depois eu não consigo fazer cardio. E tem o cara que fala a mesma coisa. Se eu fizer o cardio antes, depois eu não consigo fazer a musculação. Bom, na verdade eu acho que você tem que encaixar dentro das preferências do sujeito mesmo. E eventualmente fazer modificações. Porque nenhum treino funciona para sempre. Agora, para mim, não tem como colocar algo que seja mais eficiente. Não teria como dizer que musculação antes, só pelo fato de você metabolizar um pouco mais de gordura quando for fazer o aeróbico depois, vai ser mais eficiente. Deixa eu te falar o que eu costumo recomendar e por que eu cheguei nessa conclusão. Normalmente eu costumo recomendar que o exercício aeróbico seja feito antes. Por que eu falo isso? É um exercício de baixa intensidade. Você aproveita para aquecer para a musculação, melhorar a vascularização, recrutamento vascular periférico. E do ponto de vista de ajuste, eu percebo que é um estímulo de uma alta entropia. Ou seja, ele é... Perdão, ele é de baixa entropia. Ele é bem desorganizado. O corpo vai ter que fazer só uma alteração enzimática para dar conta dele. Ao passo que, se eu fizer o exercício de musculação, alta entropia, alta organização, uma necessidade de ajuste, de construção, uma necessidade de síntese proteica, e jogar o estímulo do aeróbico depois, vai haver uma tendência de não, não, pega esse estímulo aqui, dá uma apagadinha, vamos fazer o do aeróbico que foi o último estímulo que a gente deu. Então, nesse sentido, eu prefiro, ou eu recomendo que faça o aeróbico antes. E se o sujeito falar assim, não, mas eu tenho condição de fazer dois treinos, então faça o resistido antes e seis horas depois faça o aeróbico. Por que isso? Segundo o que a gente busca na literatura, o princípio principal de síntese proteica pós-exercício, ele vem até seis horas depois do treino. Um pico de três horas, com certeza. Então, o que acontece? Se eu colocar esse sujeito para fazer um exercício aeróbico, que seja numa intensidade um pouquinho maior, no meio dessas zero a seis horas pós-exercício... Talvez eu não maximize o processo. E mais que isso, eu estou interferindo com um gasto de energia, com um gasto de recurso, no meio da recuperação da outra sessão que eu coloquei. É um fato, é um fato. Eu acho que sempre que puder ser feito em outro momento, em outro horário, é melhor. Tanto é que até em atletas de bodybuilding, quando a gente ajuda na preparação, a gente pede para eles fazerem separados, com algumas exceções. Então, eu acho que sim. Principalmente quando o sujeito está muito preocupado com a massa muscular. Digamos que se um sujeito tem muita dificuldade de ganhar massa muscular no membro inferior, não vai ser uma boa mesmo para ele ficar fazendo o cardio prolongado depois. A gente sabe que vai dificultar um pouquinho. E assim, uma grande coisa que você deve concordar comigo, deve ter lido nos estudos. Uma coisa é avaliar a síntese proteica e ainda tem a questão da degradação. Porque quando você impõe um outro esforço, depois de um esforço que é anabólico, que em tese quer aumentar a síntese proteica, atividade ribossomal, e você joga um trabalho que é para fazer biogênese mitocondrial, de fato, você interfere aumentando bastante a degradação. Porque essa atividade ribossomal, ela é dupla. Ela é de síntese e degradação. Você tem o sistema ubiquitina proteasoma rebentando. Até porque você quebrou muito na musculação, então o teu corpo entende, aliás, estimulou muito, ele entende. Então tem que construir muito. Para construir muito, eu tenho que quebrar mais. Aí entra Fox, entra Murphy, começa a modular a ubiquitina. Todas as vias. E arrebenta para a gente a musculatura. Eu acho assim, sempre que um sujeito tiver um foco em uma determinada adaptação induzida pelo treinamento, ele precisa se manter naquilo. Se ele começar a misturar muitos estímulos, ele vai ser mais ou menos nos dois. E aí é o que tem que ser entendido quando o sujeito vai treinar. Às vezes tem um cara que treina duas, três vezes por semana, e tem lá só aquele período do dia, só aquele momento para treinar. Aquele cara, por exemplo, que vira e fala assim, Ah, então em vez de fazer aeróbio, eu vou fazer muay thai. Aí ele começa a gostar do muay thai ou do jiu-jitsu. Exato, exato. É um cara que ele vai ter um condicionamento físico mais ou menos para tudo. A gente não pode querer que ele vire um cara muito condicionado em nada. Fisiculturista que luta jiu-jitsu ou um campeão de jiu-jitsu que é fisiculturista? Perfeito. A gente não vai ter um maratonista ganhando um campeonato de bodybuilding e a gente não vai ter um bodybuilder ganhando uma maratona. Fica inviável pelas adaptações que são causadas. Então eu acho que é perfeito. E eu acho que isso fica muito claro. Quando a gente vê as pessoas, a gente tem que entender o que elas desejam realmente com treinamento. Eu quero um corpo extremo? Eu quero ganhar muita massa muscular? Ou eu quero ser uma pessoa com aptidão física moderada em tudo? Mais ou menos em tudo? Até porque a minha dedicação é mais ou menos. Então se a minha dedicação é mais ou menos, eu já não posso querer esperar tanta coisa assim. Acho que se a gente souber separar bem isso, as variáveis podem ser prescritas adequadamente. Podem ser feitas de uma maneira mais correta. E uma coisa que a gente tem que deixar de mensagem para a grande população é com certeza o contínuo é um exercício eficiente. Tão válido quanto. Tão válido quanto. E ele vai ser totalmente dependente da avaliação que o profissional vai fazer, das necessidades, do tempo disponível para treinar. Mas com certeza é um mito que o exercício contínuo não funciona. Você sabe que eu queria aproveitar para a gente quebrar outro mito aqui. Porque as pessoas acreditam que o aeróbio faz você gastar energia porque ele queima caloria. Que é uma coisa que você começou a conversar lá no episódio anterior. E que na realidade não é isso que o aeróbio faz. O aeróbio, pelo menos como eu explico para as pessoas, ele é um estímulo que vai causar uma modificação enzimática na musculatura dessa pessoa. Ela vai ter biogênese mitochondrial, vai ter produção de enzima, hipertrofia dessas organelas. E aí o sujeito não é que ele vai gastar mais energia porque ele está fazendo aeróbio. Ele vai gastar mais energia no geral. Então, por exemplo, antes com o mau condicionamento, ele ia até a padaria e gastava, sei lá, 10 calorias. Agora com um condicionamento muito intenso, ele vai à padaria e vai gastar 20, 30. Porque é o raciocínio do motor grande de carro. Você tem o Uno Mille, você tem o Landau. Os dois andando em um quarteirão, o Uno Mille não vai gastar quase com gasolina. O Landau vai gastar quase meio tanque. E o que a gente tenta no final, trazendo um condicionamento para a pessoa, é justamente criar essa situação de hipermetabolismo por causa dos ajustes que estão sendo vigentes e que faça com que a pessoa, por exemplo, ela consiga entender que tem pessoas que têm um metabolismo tão bom que quando você joga uma caloria naquela pessoa é como se batesse numa chapa quente. Aquilo some. Porque o metabolismo enzimático está bom. Sem dúvida. E que nesse sentido, se a pessoa se nega a ter esse tipo de condicionamento, o que começa a acontecer? Ela vai ser uma pessoa condicionada? Vai ser uma pessoa treinada? Sim. Mas ela nunca vai atingir o ápice daquilo que ela poderia ser porque ela não consegue acompanhar a mesma capacidade tensional que ela precisa metabólica. Inclusive, interferindo na recuperação dela. Claro. Não só necessariamente entre séries, mas também, por exemplo, a velocidade que ela se recupera para o treino seguinte, para o treino de dois dias depois. Fato. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando você pensa em eficiência energética, o sujeito que tem um metabolismo ajustado, que tem mais mitocôndrias... Pô, quando você pega um corredor, a coisa mais interessante que a gente vê é... O sujeito que tem mais mitocôndrias e também mitocôndrias maiores, é um sujeito que começa a queimar gordura mais precocemente. Ou seja, ele economiza mais o glicogênio e consegue ter um desempenho melhor numa prova de longa duração. A petoxidação dele acontece mais fácil. Não precisa de tanta... Quando a gente pega o cara descondicionado, ele mal começou na esteira, já começa a doer o tibial anterior, a famosa canelite, o quê? Ele tem uma acidose muito rápida, porque ele não consegue utilizar eficientemente o metabolismo aeróbio, né? Ou mitocondrial, a gente poderia dizer assim, se fosse falar o termo mais correto, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, as pessoas têm que perder o medo desse jargão de que aeróbio é um exercício que não funciona, ou contínuo é um exercício que não funciona, porque, sem dúvida nenhuma, se prescrito adequadamente, os resultados vão ser muito importantes para a saúde, para o desempenho, para a qualidade de vida, para tudo. A gente sabe que uma pessoa que tem um bom condicionamento cardiorrespiratório tem uma vasodilatação melhor, tem um trânsito gastrointestinal melhor, tem a saúde sexual melhor, né? Ou seja, tantas coisas aqui... Até porque o ato sexual é um ato de gastro aeróbico, né? Você precisa de capacidade de aeróbio. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que começar a perceber que essas coisas são coisas que o nosso ancestral, ele já fazia. Ele fazia exercícios de esforço máximo em curto tempo, mas fazia exercícios contínuos. À medida em que a gente tem no nosso dia a dia atividades que são contínuas e de baixa intensidade, também tem atividades de alta intensidade, o sujeito acaba necessitando dos dois tipos de condicionamento físico no seu dia a dia. É um fato. Vou terminar esse programa nosso fazendo uma pergunta, porque uma vez um paciente me perguntou, ele estava vendo a rotina do Eduardo Correia. E o Eduardo é um cara que faz exercício aeróbio de manhã e de noite. E às vezes ele faz muito tarde. Só que ele faz um exercício de baixa intensidade. Como que você vê o exercício aeróbio, o exercício de endurance sendo realizado à noite? O que você acha que são cuidados? Eu acho assim, essa pergunta é muito boa. Até um assunto que a gente escapou, que você falou e agora ficou perfeito, cara. A história de você fazer o exercício de cardio respiratório de baixa intensidade era importante porque você recupera mais rápido o pós-esforço e você não estressa tanto o sistema dos neurotransmissores. Quando a gente faz esforços máximos, muito intensos, a gente ativa áreas do cérebro que demoram muito a desligar quando a gente chega à noite em casa. O sistema nervoso simpático é ativado de uma maneira muito mais importante. A reatividade simpática permanece muito mais elevada por mais tempo após o exercício. E a retomada parasimpática também demora mais. Ou seja, resumindo, a gente fica mais acelerado por mais tempo, né? E o exercício contínuo não. A gente vai ter uma sensação de bem-estar, vasodilatação geral, calmaria. Muzi, do que tem hoje com o tratamento de depressão e exercício, quase tudo aponta que o exercício contínuo feito em ar livre, outdoor, é o exercício mais eficiente para minimizar sintomas de depressão. Não é à toa que o pessoal gosta tanto de exercício contínuo, né? Ele dá uma resposta de beta-indorfina praticamente imediata, né? Imediata, controle de serotonina, um efeito de prazer muito importante, que às vezes as pessoas não entendem que o sujeito destreinado, quando é submetido a um exercício muito vigoroso, ele não tem uma sensação de prazer, tem a sensação de desprazer. A gente mesmo, dependendo do vigor do exercício, a nossa sensação de prazer é terminar. Porque na hora você está naquele esforço máximo, para a gente o vigoroso é desprazeroso. Ele é uma coisa que a gente briga aqui, na cabeça, tem que fazer. É aquela falta de 10 repetições e você assim, nossa, fazer mais um, olha lá. Exato. Eu acho que fica muito legal a gente pensar o seguinte, se o sujeito gosta de fazer o contínuo, a gente começa com ele com o contínuo, e à medida que ele começar a entender que exercício faz parte da vida dele, eu vou ter a opção de fazer com ele o que eu quiser. Exercícios mais entendidos, corridas, hits e tudo mais. Acho que a gente não precisa ser tão afobado assim. Querer de cara, focar muito em resultado no começo. No começo, na minha humilde opinião, a gente tem que fazer a pessoa gostar de se exercitar. É sensacional. Exatamente a minha opinião. É comportamental. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, pessoal, tive o privilégio de estar aqui em duas edições do programa do Gionato, o Papo Especialista, para conversar com ele e tirar as minhas dúvidas, algumas que vocês também têm. Espero que vocês tenham gostado. Se sobrarem perguntas, mande para a gente. A gente responde depois, prometo. Se liga lá. Manda no nosso canal. Obrigado. O prazer foi meu. Obrigadão. Valeu, pessoal. Tchau, galera. Tchau, galera.